tombando, né, uma máquina industrial, lá no distrito houve vazamento de óleo hidráulico. Mas agora, preste atenção nessa matéria, a que ponto chegamos? Cada uma que parece duas. Olha a senhora plantão policial, final de semana. Uma mulher compareceu aqui dizendo que teve um relacionamento com uma pessoa por dois meses. Aí terminou, terminou, só que o sossego dela continuou, nada, piorou. Ela frequenta os mesmos lugares que o ex-namorado. E ele passou a ameaçar, perseguir. Aí o cara liga pra mãe e fala assim, viu, ela tá me perseguindo, ó. Mãe falou, mas ela vai onde ia antes, só que você frequenta o mesmo lugar que ela, tal, enfim. Bom, até que ele mandou um recado pra ela. Cuidado. O Exu vai te pegar. O Exu vai fazer você perder o emprego e perder a sua casa. Bom, ela passou batido. Aí continuou dizendo que ia matar ela. Aí ela chegou na... Chegou na... Eu vou rir agora porque chegou no bar agora, final de semana, ele pegou a cerveja, jogou no pé dela e falou, você usa peruca. Que tem a ver isso? Ai, meu Deus do céu. Restou a vítima comparecer aqui e registrar o caso. Os caras misturam tudo, né? Não é o Exu que vai te pegar. Cuidado que a cuca, que a cuca te pega. E você usa peruca. Ai, Jesus. Vambora, vai, Nenê. Gente, até... Esse tempo atrás, era uma linda mulher. E deixa de ser mulher porque ela não tem cabelo ou usa peruca. E porque a mulher ainda por cima, eu vou mandar o Exu, o Exu acabar com a sua vida. Para, gente. Aquilo que você manda de ruim vai voltar dobrado para você de ruim, né? E ameaçar. Ela vai, ela vai, ela vai mudar de vida porque ela já ia nesses lugares. Mas como ele começou a frequentar, agora ela não pode frequentar um lugar desse. Mas tenha vergonha na cara, rapaz. Tenha vergonha na cara. Eu mandei recado, você viu, né? Cuidado que a cuca vai te pegar. Né? A cuca vai te pegar. Pessoal do... Da... Que leu, que assistiu aí o Cid Picapau Amarelo, sabe da cuca. Né? E aí, depois, né? Você não usa peruca. E daí que ela usa peruca, ela é careca. Porque...